Vamos aqui falar de IPTV legalizada por um preço relativamente acessível. Quero trazer aqui para o canal o Vivo Play, lançando aí o seu serviço de IPTV com valor a partir de R$ 30,00, senhoras e senhores. R$ 30,00? R$ 30,00. Olha só, Ana. R$ 30,00. É isso aí, a Vivo resolveu aí se mexer para conseguir concorrer, né? Ter uma opção para concorrer com a DirecTV Go e também com a Claro TV, né? Que tem lá o seu setup box para fazer a transmissão da sua IPTV. No caso da Vivo Play, eles usam um aplicativo, então eles estão mais próximos de uma DirecTV Go do que de uma Claro Box, tá? É, não fica dependente de nenhum dispositivo físico, né? É, não, fica dependendo, mas só de um, que é, sei lá, a sua televisão, ou o seu tablet, ou o seu celular. Mas é você que é responsável por esse dispositivo, eles não vão entregar esse dispositivo para você. Essa é a parada. É, justamente isso. Então você não precisa de um dispositivo extra além daquilo que você já tem na sua casa, né? E o que é bacana, né, em relação ao serviço aí da Vivo Play, né? O Vivo Play App, é que eles já têm um aplicativo e esse aplicativo, ele já está disponível para diversos ecossistemas, né? Tanto para Samsung, LG, Android. Legal. Está disponível para Apple. Então eles já estavam dentro de várias plataformas. Então eles estão atualizando o aplicativo para ter essa nova função aí de transmissão ao vivo dos seus canais de TV. É muito legal porque, cara, eles têm aí uma, várias opções, né? A opção mais barata, ele inicia em R$29,90, né? Que é um plano com poucos canais. Não é que tem poucos, tem menos. Tem menos, cara. Tem menos, tem menos. Assim, nossa, quantos canais. Mas tem opções como, por exemplo, Discovery Channel, History Channel, Netgeal, ESPN, vários canais, A&E, XN, FX, Sony, Space, Star, Warner, TNT. Canais de TV a cabo. É isso aí. E aí, tem o canal de pesca, que é extremamente relevante. Tem que ter. Não adianta. Quem assina a TV a cabo quer o canal de pesca. É o que a pessoa busca. É o que a pessoa busca. Eu quero acordar às quatro da manhã e poder assistir a pesca esportiva do Baiacu. É isso, cara. Entendeu? É o que eu espero de um serviço. Eu quero acordar às sete da manhã e poder ver uma tilápia. O que é da vida sem poder ver uma tilápia? Entendeu? Agora, você tem agora a opção também de R$ 49,90. Esse plano foi o que eu achei mais interessante. É o que é mais interessante. Vou ser sincero com vocês. Vou ser sincero com vocês que esse é o plano que eu achei que realmente vale a pena. E é o que acaba concorrendo, batendo de frente com seus concorrentes. Tanto da Claro quanto da DirecTV Go, tá? Aí, meu, você vai ter, desde a Animal Planet, vários canais da Discovery, dos dois canais da History, né? Tchill, Band Sports, vários de ESPN. Vai ter Paramount, vai ter XN, FX, Space, Sony, Star, TNT, Warner. É uma porrada de canal. É muito canal. Não tem os canais da Globo, não tem canais da Globo, ao contrário, por exemplo, da DirecTV Gol, mas tem SBT, tem RedeTV. Tem os canais abertos, né? Mas tem uns canais abertos aí. Tem gente que não vai fazer diferença, porque, sei lá, você mora num condomínio e já tem uma antena TV aberta, sabe? Mas, pra quem tem internet e quer ter acesso a todos os canais, legal. Eu, de verdade, achei uma ótima solução da Vivo. Queria que eles, na verdade, sim, eu queria que eles tivessem lançado esse sistema, lançado essa solução, sei lá, dando uma degustação de X tempo pros clientes Vivo mobile e assinantes de fibra. Por exemplo, eu acho que seria uma parada legal pra criar vínculo, sabe? Então, mas daí tem um problema, Tato, na sua pedida. Porque concorre com eles mesmo. Não, não, na verdade não. É porque esse serviço não está disponível pra todo mundo. Ah. Você tá aí na sua casa e você quer assinar esse serviço? Como é, galera? Como você não tá disponível pra todo mundo? Você não pode, a não ser que... Seja convidado. É tipo o Gmail no começo. É tipo Orkut. Agora você tem que receber um convite do Vivo Play. Tá sacanagem, galera? Não. Esse serviço, ele está restrito a clientes de telefonia móvel dos planos controle e pós-pago. Se você é cliente pré-pago, se você assina Vivo Fibra, se você tem qualquer outra coisa da Vivo, esquece. Ah, não, eu não tenho nada da Vivo. Eu sou cliente, sei lá, da TIM. Mas eu quero assinar o Vivo Play pra assistir televisão. Ah, 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 aqui não, amigão. Aqui é só pra cliente pós-pago ou controle móvel. Mas será que a TIM não vai fazer um negócio desse? A Clara? A Clara já tem. A Clara já tem, a Clara já tem. Mas qual é o que passa na cabeça da Vivo em fazer isso? Será que eles não estão fazendo um modelo teste ainda? Não faz o melhor sentido. É bem estranho. Você nunca vai conquistar novos clientes desse jeito, né? Não, é bem estranho. Então, é meio complicado em relação a isso, né? Eu achei legal, apesar de não ter Globo. Assim, não que eu seja um mega telespectador da Globo, mas... Mas o problema não é ter Globo, tá? O problema é não ter, por exemplo, Multishow, GNT, Globo News. Os canais Globo Sat. É isso aí, é isso aí. Mas assim, eu vejo isso como um problema, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo legal... Eu acho que é muito legal e eu vejo como uma coisa bacana ter mais um plataforma, mais uma solução de streaming de conteúdo a cabo, sem ser cabo agora, né? Agora pode ser pelo Wi-Fi. Mas, apesar de ser exclusivo pra clientes vivos só de alguns planos. Não entendo a lógica disso. Espero que a Vivo... Acho que vai abrir as portas daqui a pouco, as porteiras. A Vivo é meio estranha. A Vivo é meio estranha, mas eles não chegam a ser uma Nintendo. É. Não chega a ser uma Sony, entendeu? Então, eu acho que é bacana. Acho legal isso. Se você, cliente vivo, já tá nesse cenário, considera. Faz um comparativo. Dá uma olhada com o Claro Box. É que eu acho que o Claro Box meio que não é uma concorrência, porque... Depende do setup box. Depende do setup box deles lá, específico. Eu acho que DirecTV Go é a concorrência de verdade. É isso aí. E que é uma solução bem bacana e aí eu sou... Eu sou... Inclusive, tem vídeo aqui no canal, né? Da DirecTV Go. A gente fala um pouco sobre ele, nossa experiência e tal. Tem. Uma outra questão, né? Que eu acho que vale levantar aqui. Apesar de que eles tiraram a minha promoção de HBO há cinco anos, aí falaram que ia voltar e aí ficou nesse... Vai, não vai. Mas voltou? Não sei. Daqui a cinco anos a gente conversa. Daqui a cinco anos a gente conversa, exatamente. Tem que esperar dois anos pra ver se mudou. Então, não sei. Mas vamos lá. Eles aceitam, né? Uma coisa que pode fazer diferença pra você. Eles aceitam login em até dez dispositivos. Nossa! Ao mesmo tempo? Não. Login. Ah, login. Agora, transmissão simultânea em apenas três. Ah, mas ainda assim são três. É bom. Sim, é melhor que a DirecTV Go, que só deixa dois e fica deslogando toda hora, né? Ah, mas melhorou esse negócio de deslogar. Melhorou. Melhorou o negócio de deslogar. Ah. Tá? Eu uso recorrentemente e melhorou. Melhorou. Tá? Legal, Vivo. Parabéns. Parabéns mesmo pelo lançamento. Fique ansioso pra testar, apesar de que eu não tô no seu crivo aí. Eu não sou um cliente. Um potencial cliente pra vocês. Exatamente. Vamos conversar, Vivo. Ligar pra mim, teu coração. Eu não sou um cliente. 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 Obrigado.